Você gostaria de ter a sua obra publicada pela editora da UFPR? Pois esse também é o nosso desejo. Mas é preciso estar atento a algumas regras antes de submeter o seu original para a nossa avaliação. Todo ano, a editora da UFPR publica um edital convocando interessados em publicar por aqui. É esse documento que estabelece as regras para quem quer submeter propostas de originais e também de tradução. Antes de começar o processo, é preciso saber se a sua obra se enquadra em nossas políticas editoriais. Aceitamos livros de caráter científico e ou acadêmico, produzidos a partir de pesquisa ou do conhecimento acumulado por autor ou grupo de autores. Isso quer dizer que buscamos levar a público trabalhos que participem e contribuam com a ciência ou o ambiente acadêmico de nosso país. São bem-vindas também traduções literárias de interesse acadêmico e cultural, devidamente justificado. Então isso quer dizer que alguns tipos de livros não se enquadram nessa linha, como por exemplo, textos de caráter pessoal, como memórias e biografias, textos literários inéditos, como ficção, poesia, crônicas, teatro, literatura infantil ou infanto-juvenil, monografias de conclusão de curso, dissertações e teses, com exceção daquelas premiadas por associações científicas ou órgãos de fomento à pesquisa. Além disso, sua obra não pode estar em avaliação por outra editora. Se ela se enquadra em nossas políticas editoriais, então é hora de saber como ocorre o processo que conduz à publicação. Em primeiro lugar, recebemos as propostas. Todos os anos publicamos até 30 obras. Depois de recebidas as propostas, elas passam por uma avaliação prévia dos profissionais da editora. Essa avaliação inclui saber se há interesse da publicação do material, viabilidade técnica e outros quesitos. Esse processo leva em torno de 30 dias para ser realizado. A partir do parecer favorável, a editora encaminha o manuscrito para ser avaliado por dois ou mais especialistas na área da publicação. Eles devem realizar a avaliação específica de maneira cega, sem saber quem é o autor do material. A partir de um parecer positivo desses avaliadores, o Conselho Editorial dá o parecer pela publicação ou não do material. Uma vez que a proposta tenha sido aprovada ou corrigida segundo os critérios de publicação, o material tem até 24 meses para ser publicado pela editora UFPR. Ficou com alguma dúvida? Escreva para nós ou confira os materiais e editais em nosso site.